O cartão de crédito Losango é para quem quer mais tempo e vantagens para pagar as suas contas. Ele é emitido pelo banco Losango e utiliza a bandeira Visa. E por isso, tem benefícios como central de atendimento Visa, saque emergencial, entre outros. Com ele, você pode fazer saques no banco 24 horas e pagar suas contas em até 40 dias. Um ponto negativo dele é a anuidade. Por outro lado, ele tem um app disponível para Android que facilita o seu controle mensal. No site da Foregon, você fica por dentro do passo a passo de como solicitar esse cartão. Para saber como anda o seu pedido, ligue nos canais de atendimento da Losango. Ficou com alguma dúvida sobre este ou outro produto? Manda pra gente em nossas redes sociais ou no nosso canal do YouTube. Nós descomplicamos os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aí Legenda Adriana Zanotto